Galera, um alerta de golpe aí que estão tentando aplicar o sobrenome da operadora Claro. Fui olhar nos spams aqui por uma rara curiosidade, vi um e-mail aqui, faturadigitalminhaclaro.com.br Eu olhei aqui, chegou o e-mail, pai, é pelo e-mail que chega a Claro mesmo, número de cliente, data de vencimento, olha o valor da fatura, 680 reais, se eu sou um idiota e pago essa fatura, tinha tomado um prejuízo primeiro, não vem meu nome na fatura, vem em cima na Claro, telecomunicações e papapá, olha isso, mais uma fraude aí, se liga, aí fui olhar no aplicativo, conferir, a fatura estava normal, o valor de 160 reais, que é o que a gente paga normalmente, eu não tenho praticamente serviços móveis, eu não tenho net TV desse jeito, net phone, então, pelo amor de Deus, brincadeira, né? Se liga aí no golpe.